Meu filho, sou a tua mãe, já ouvi muitas coisas neste país e já ouvi muitas promessas, filho, neste país Que até o dia de hoje não se realiza, para ficar velho neste país é necessário ouvir o conselho O número 1 da NET Querem nos matar e mesmo assim, querem nos matar e mesmo assim, já nos comeram a carne e também querem nos comer o osso O país também é nosso, o país também é nosso, juro que o país também é nosso, querem nos matar e mesmo assim, já nos comeram a carne e também querem nos comer o osso O país também é nosso, o país também é nosso, juro que o país também é nosso Hoje eu luto pelo direito do povo porque o MPLA é o povo O povo tem direito de protestar Porque na página 17 da Constituição No artigo 39.1 Fala que todos tem o direito de viver num ambiente sádio e não poluído Bem como dever de defender e preservar Mas estamos vivendo no bairro onde tem muito lixo com muita água parada Queremos saber se a Constituição no nosso país se faz sentir Na página 11 da Constituição No artigo 21 Tarefa fundamental do Estado O que constitui tarefa fundamental do Estado Angolano Linha E Fala promover a erradicação da pobreza Desde 2010 que foi visto aprovado pela Assembleia Constituente E pelo Tribunal Constitucional esta lei Até o dia de hoje 70% dos jovens formados estão desempregados Se tornam zungueiros e recebem um negócio no fiscal O único método é se tornar delinquente Para sustentar a sua vida e da sua família Na página 12 da Constituição No artigo 23.1 Fala que todos são igual perante a Constituição e a lei Queremos saber se neste país existe mesmo lei Porque falam que o futuro do país depende do jovem formado Para saber administrar a sua vida e da sua família Para saber administrar a riqueza do país Queremos saber porque para ter emprego é necessário dar gasosa Ou ter pai na cozinha Se o país também é nosso Obrigado pelo conselho Porque quem não ouve o mãe Porque quem não ouve conselho não fica velho A avó falava Estuda meu neto para amanhã organizar o país Porque já fazemos a nossa parte Falta a vossa parte É necessário existir sacrifício para existir mudança E hoje eu dou a minha vida para cumprir com este compromisso Detox Produções O blogger das novidades Querem nos matar e mesmo assim Querem nos matar e mesmo assim Já nos comeram a carne e também querem nos comer o osso O país também é nosso O país também é nosso O país também é nosso Juro que o país também é nosso Querem nos matar e mesmo assim Querem nos matar e mesmo assim Já nos comeram a carne e também querem nos comer o osso O país também é nosso O país também é nosso, o país também é nosso Juro que o país também é nosso Tudo que passa aqui vira sucesso Detox Produções